CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado com sucesso Foram presos todos os envolvidos na morte de um policial militar durante um latrocínio em Porto Velho Um dos suspeitos morreu! João Silva tem os detalhes O meu conforto, o desejo para a família do Cabo Rogério Que Deus dê muito conforto a vocês agora nesse momento A família vai ter que seguir sem ele Está aqui, um homem de bem Quatro vagabundos que não dão um dia de serviço para ninguém O dia e noite fumando maconha e dando caneco Não faz outra coisa, essas coisas Os policiais ainda socorreram São imagens do momento que socorreram o vagabundo Ainda socorreram o vagabundo Mais um Mais um Agora é dois Agora é dois Mais um 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 Agora é dois Parou! Gente, criamos uma campanha na internet Estamos implorando a Loura em Prota Mas ela não nos responde Por que será? Será a força de contrato? Ela não pode fazer nada para outra emissora? Pode ser, né? Pode ser Ela é da Globo? Não sei Deixe para lá Você sabe quem é Léo Santana? Ah é Negão, você sabe quem é A Loura você não sabe não A gente está com uma campanha nacional Pedindo Liguem agora Você conhece a Loura em Prota Bailarina Linda, maravilhosa Peça a ela Para fazer uma coreografiazinha para a gente E autorize a gente Botar aqui no telão Para o povo de casa Aprender as crianças As mulheres Em quarentena Os homens também Loura Atende a gente Loura Eu já deixei um recado para você hoje lá Você não me vê Você não me nota Você não me nota Estamos aqui implorando O que é um passozinho Que você faz isso com uma facilidade Com uma maestria Não é? É Loura em Prota Loura, vamos lá Loura em Prota Loura em Prota Não faz isso Não machuca a gente Loura Não, não, não E por enquanto Vamos dançar Que a gente aprendeu aqui Aquela A dança do tonto, né? Que todo mundo fica tonto depois Tá pronto? Acunha Renato! Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele Gira antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele Antes ele do que eu Morreu CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Dois homens foram mortos Quase que ao mesmo tempo Na cidade de Sinop No Mato Grosso A polícia investiga Se existe relação Entre os crimes Porque as vítimas Tinham ligação com o que? Venda de queijo Venda de pimentão Venda de cebola De maconha Sandra Godinho Linda Sandra Godinho Maravilhosa na tela Vai Sandra Mais um Mais dois Taca a pé Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Parou, parou, parou Enquanto a loura em prota Não atender a gente Vamos encher o saco Então vamos fazer outro passo Vamos fazer outro passo Para poder, né Não abusar Porque esse deixa em ponto Atenção Vamos mudar É só mudar o lado Tá Quem não mexer com a cabeça Assim Quem não mexer com a cabeça Está fora, viu Está demitido Tá Vamos fazer o teste Vamos lá Olha como é fácil Olha como é fácil Fica de olho Viu, Elis? Eu já fiquei tonto Só em falar Viu, Elis? Solta, Renato! Quem foi o único que não dançou Vai fazer sozinho agora Vem pra cá Vai pra frente, vai Aqui na frente, sozinho Solta a música só pra ele Ninguém dança não Só ele, vai A cabeça Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele Antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele Antes ele do que eu Morreu